Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa de sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre a mobilização dos bancários em Blumenau e no resto do país. Também vamos ver aí como ocorreram essas negociações. Aliás, o problema das negociações é que os acordos estão cada vez mais demorados e os trabalhadores nem sempre recebem o que lhes cabe de fato. E aí o exemplo dos bancários. Enquanto os bancos lucram alto, os trabalhadores do sistema bancário precisam fazer greve para um aumento real de salário. e ter dignidade no trabalho. E isso resulta sempre em horas inacabadas de acordo. E está na hora de fazer um trabalho de fortalecimento da categoria. E esse trabalho de fortalecimento passa, obviamente, pelos sindicatos. Porque, afinal de contas, está lá a representação dos trabalhadores. E para falar sobre como é possível alcançar as melhorias, o nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau e região, Leandro Spezia. Leandro, boa noite. Obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Inicialmente, por que está cada vez mais difícil de negociar com o patronal, com os banqueiros? Boa noite, Carlos. Boa noite a todo o pessoal que está nos assistindo. É lamentável o que acontece hoje com relação ao sistema financeiro. É o setor mais lucrativo do país. É um setor que mais lucra sem ter produção. É um setor que lucra em cima da especulação. E a tendência é dificultar, cada ano que passa, a negociação. E o argumento que nós temos é justamente pela intransigência por parte deles. Os bancos estão muito arrogantes no nosso país. Eles acabam meio que controlando a política econômica, fazendo um pacto junto com o governo federal, para que o país ande de acordo com a sua necessidade. Então, a gente tem percebido que em todos os grandes negócios, seja do ponto de vista da energia elétrica, das hidrelétricas, até a questão do petróleo, o caso da Vale do Rio Doce, enfim, tantos outros grandes negócios que acontecem no país, os eventos esportivos, a própria Copa do Mundo, a Fórmula 1, por trás, sempre estão os banqueiros fazendo investimentos. E colocando muito dinheiro, né? Exatamente. Colocando dinheiro e, normalmente, eles colocam uma parcela do dinheiro. A maior parte da parcela, quem coloca, quem financia, é o setor público. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica, ou o próprio governo, através do BNDES, ou através de decisões políticas do governo federal, que acabam beneficiando, única e exclusivamente, esses bancos. Então, está aí o exemplo da Copa do Mundo, da própria Fórmula 1, dos campeonatos que existem pelo país afora. Agora, a Caixa Econômica, inclusive, investindo maciçamente em patrocínio aos clubes de futebol brasileiro, que é um negócio bastante polêmico. Mas, por outro lado, para nós está muito claro, é fundamental o futebol no país. As pessoas gostam do futebol, isso é cultural nas pessoas. Agora, a gente pergunta, por que esse investimento não é nos times de base? Por que esse investimento não é nas escolas que hoje estão sucateadas, nos centros de saúde, nos hospitais? Então, essa é a grande cobrança que nós fazemos. A gente percebe que, então, o sistema financeiro está muito lucrativo. Hoje, eles aplicam os juros mais altos do mundo. Ao mesmo tempo, isso faz com que eles tenham uma arrogância muito grande, uma prepotência. Tem demitido milhares de trabalhadores no nosso país. O caso do que aconteceu no ano passado e agora, nesse ano, com o Banco Itaú, o Banco Santander, demitindo muitos trabalhadores. Passou de 9 mil trabalhadores no ano passado. Do Itaú, o Santander já chega na casa dos 10 mil trabalhadores. Então, realmente, as negociações acabam endurecendo também nesse aspecto, de que o bancário está fragilizado. Aliás, está muito fragilizado. Aliás, Leandro, eu acho que tem algo que a gente precisa pontuar aqui nessa nossa conversa. A mídia, de um modo geral, ela tem colocado o bancário meio que contra a população e vice-versa. Eu acho que isso é interessante a gente explicar esse jogo, porque o bancário é um trabalhador que está em uma situação bem desconfortável. Sem dúvida. O que ocorre é que, com a tecnologia, com a informatização, com essa lógica de empurrar os clientes para fora da agência, porque, na prática, é isso que os bancos fazem. Eles obrigam o bancário a ficar já na entrada do banco, do caixa eletrônico, dizendo ou você usa as máquinas, ou você vai em casa lotérica, ou você vai em outro local. Eles não têm mais interesse que o cliente fique dentro da agência. Ao mesmo tempo, eles fazem campanhas milionárias que atraem o cliente, que não necessariamente para entrar na agência, mas para que seja abordado por um funcionário do banco, ali na entrada já, ou muitas vezes até no seu local de trabalho, ou na empresa, ou através de telefone. Esse recurso tem sido usado muito, o telefone, para vender produtos. Então, o bancário tem passado muita dificuldade nesse aspecto, que ele tem que ser hoje um vendedor. Ele não é mais aquela pessoa que está ali para dar um bom atendimento, para tirar dúvidas, para oferecer um bom negócio, para, inclusive, trabalhar de maneira segura, e, inclusive, propiciar que o cliente também se sinta seguro com o negócio que ele está fazendo. Na prática, não é isso. Na prática, empurra-se produtos aos clientes, diversos produtos, e a cobrança que é feita em cima do bancário é desumana, é muito forte. Ele tem que vender. Ele é obrigado a vender. Muitas vezes, no final do mês, quando tem que fechar a meta, ele, muitas vezes, vende para amigo dele mesmo, para a família, ou para um outro bancário, um tenta ajudar o outro, porque a cobrança é muito grande. Uma cobrança que não é mais 100%. Ou seja, antigamente, você tinha que bater as metas em 100%. Hoje, está na casa de 150%, 200%. Que é desumano, né? É desumano. Então, o bancário, hoje, que não consegue bater a meta acima de 150%, ele é considerado incompetente por parte da direção do banco, por parte da cobrança que é feita dos bancos com relação ao seu trabalho. Então, realmente, é ruim isso. O que tem acontecido, isso tem levado a adoecimento dos bancários. Nós temos um quadro nacional de mais de 21 mil bancários afastados, sendo que metade deles é por problemas relacionados ao local de trabalho, seja de Lerdort, seja também problemas psicossomáticos, psicológicos, e justamente em virtude desse acúmulo de trabalho, da falta de bancários, com a automação, com a tecnologia, e com a pressão que ele sofre 24 horas, porque a maior parte da vida dele, ele passa dentro do banco. A jornada nossa, que seria de 6 horas, hoje, são poucos que fazem 6 horas. A maioria dos bancários fazem 8 até 10 ou até 12 horas por dia, de maneira, a grande maioria dessas horas, de maneira irregular. Algumas compensadas, outras não. Outras nós temos que buscar judicialmente. Então, praticamente, todo bancário que sai do banco, ele entra com uma ação para poder buscar aquele trabalho que ele fez, praticamente, gratuitamente, ao banco, que são essas horas extras que não foram remuneradas de maneira adequada. Além disso, com relação ainda às horas. Nós temos ações com relação à 7ª e 8ª hora. Muitos bancários, hoje, são considerados cargos comissionados, quando, na prática, eles têm esse tipo de nomenclatura para que trabalhe mais, trabalhe 8 horas. E não ganhe, né? E não ganhe exatamente as duas horas que teria direito, que seria o correto serem pagas a esse trabalhador. Então, realmente, o sindicato tem uma tarefa muito grande, muito dura, junto com o jurídico. E, claro, com o apoio da categoria, com o envolvimento, através das denúncias que nós temos recebido no sindicato, as reuniões que nós fazemos para o local de trabalho, para apurar esses dados. Nós conseguimos, recentemente, uma auditoria, inclusive, do Ministério do Trabalho, e que constatou tudo isso que a gente tem falado. Todas essas reclamações que os bancários fazem, que o sindicato tem constatado, nós conseguimos constatar através também do Ministério Público, aliás, do Ministério do Trabalho, através de fiscalização. Então, realmente, é uma luta que a gente faz, que não é só a greve. Muitas vezes, o próprio cliente avalia, poxa, mas os bancários todo ano param, né? Será que não tem outra maneira de resolver, né? É que a nossa luta não é só por índice, né? Ela é, acima de tudo, por dignidade. Por dignidade do trabalho mesmo, né? Com certeza. Nós não podemos admitir que, em pleno século XXI, com toda a tecnologia, com toda a automação, as pessoas passem a adoecer no local de trabalho, as pessoas se alimentam mal nesse local de trabalho, e pior ainda, são maltratadas, né? São humilhadas, são tratadas como se fossem escravos, muitas vezes, né? Temos casos, assim, gritantes, temos depoimentos, né? Muitos depoimentos com relação a isso, né? Os bancários falando que não aguentam mais, bancários pedindo demissão, outros, inclusive, cometendo atos como, por exemplo, tentativa de suicídio, né? Na nossa região, né? Conhecidos nossos, muitos tendo que ser internados em psiquiatrias, então, realmente, o quadro da categoria bancária nacional é alarmante, o sindicato não pode ficar quieto, nós não podemos nos omitir, por isso que nós temos feito esses movimentos, as paralisações, as greves, para denunciar isso para a sociedade. Ao judiciário de Blumenau, nós temos percebido que o judiciário tem começado a olhar, perceber o que tem acontecido dentro dos bancos, né? Porque, realmente, é difícil perceber, porque os bancos, eles são um setor da sociedade que gastam muito com mídia, eles investem pesado em marketing, em propaganda, e eles acabam, muitas vezes, convencendo as pessoas, né? Mas convence mesmo, porque a gente vê, Olhando, em momentos de mobilização, como os bancários fizeram agora, os bancários ficaram vários dias em greve, mobilizados, e a população vai dar depoimentos, olha, eu estou sendo prejudicado, os lojistas reclamam, e começa a ter um olhar mais para o trabalhador, e não para o banqueiro, aquele que fica fazendo todo esse jogo, toda essa estratégia, né? Com certeza, é isso que a gente percebe, agora, é impressionante, porque essa maneira que é passada para a sociedade, de uma coisa, de certa forma, distorcida, né? Porque a realidade é outra, né? A realidade do bancário, realmente, é muito complicada, é muito difícil, e a gente percebe a própria população, nos bancos, no geral, aquelas que vêm na agência bancária conversar conosco, ela sai dali satisfeita com a nossa luta, com a nossa indignação, ela nos apoia, tanto é que esse ano, nós colocamos nos cartazes da campanha, aquilo que a gente passa dentro dos bancos, não só o bancário, como a população. Então, os cartazes tratavam do assédio moral, tratavam da insegurança, né? Dos assaltos, da saída, que acontece, que é aquele assalto relâmpago que acontece nas saídas das agências, com relação ao lucro dos bancos, nós colocamos o lucro de cada banco, então, as pessoas, pô, eu sou cliente desse banco, eu não sabia que esse banco tinha lucrado tanto. E aí, os lucros são as coisas... Astronômicas. ...exorbitantes. Aliás, nós vamos fazer um rápido intervalo, e no retorno, vamos falar desses lucros aí, que os números, eles são bem altos. Já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho